E aí é claro, precisamos, precisamos de um serviço de música, e precisamos de um serviço de TV, de um serviço de filmes, de um... Valorizem esse sentimento, sejam levados por ele, deixem de lembrar a vo... E aí E aí E aí O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?